DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Não faz bem sim o coração está blindado Moleque carinhoso, tá mordo e enterrado Não quero saber se antes era melhor Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Eu juro que eu tentei ser um cara atencioso Mas como é que eu vou fazer se tá todo mundo louco Baile funk é tentação, eu aqui só de patrão Mulherada tudo louca, rebolando até o chão Eu tô te olhando, descendo, descendo, descendo E cara que eu tô maluco, o coração tá amolecendo E continue descendo, descendo, descendo Seduzindo, rebolando, eu finjo que não tô vendo Eu tô te olhando, descendo, descendo, descendo E cara que eu tô maluco, o coração tá amolecendo E continue descendo, descendo, descendo Seduzindo, rebolando, eu finjo que não Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Eu sinto te informar, que para mim já deu Pego mas não me apego, melhor nem começar Meu coração tá congelado, eu não vou me apaixonar Coração está blindado, moleque carinhoso Tá morto e enterrado, não quero saber Se antes era melhor Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Não faz bem sim, o coração está blindado Moleque carinhoso, tá morto e enterrado Não quero saber, se antes era melhor Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó Vai se acostumando, dengo agora é só de vó